Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. Hoje nós vamos falar sobre como envelhecer com qualidade de vida. É possível? Nós vamos ter que lembrar que o Brasil já faz parte dos países idosos, considerados idosos pelos indicadores internacionais. A população com mais de 60 anos atinge 13% da população brasileira e em breve atingirá quase mais de 30% dentro de 20 anos. É uma massa de pessoas com mais de 60 anos, 60 anos para mais, que aí nós temos 60, 80 e vem aumentando a expectativa de vida. Hoje já se diz que podemos viver até os 90 anos. Isto requer uma série de políticas públicas para enfrentar este número gigantesco de pessoas idosas. O que fazer e como eles podem se ajudar para ter uma qualidade de vida melhor, como enfrentar melhor a velhice. E para conversar comigo, eu recebo aqui no estúdio da Rádio e Televisão da Unicamp a professora Anitta Liberalesso Nery, que é professora titular da Faculdade de Educação da Unicamp. E a professora Anitta, ela dá aula no programa de pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp em Gerontologia. Também recebo a professora Mara Patrícia Treina Chacon Micael, que é professora da Faculdade de Educação Física. Ela é especialista em atividade física e qualidade de vida. Ela é formada em Educação Física. E ela ocupa atualmente o cargo de vice-diretora da FEF, da nossa Faculdade de Educação Física. Por último, eu tenho como convidada a pesquisadora Estela Maria Barberá Silva Telles, que era estatística de formação, com doutorado em demografia pelo NEP, NEP, que é o Núcleo de Estudos da População, e é pesquisadora no Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp. Eu sou Marcos Vinicius Sozoro, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Bom, eu acho que queria começar com uma pergunta geral para vocês. Com esse aumento do número de idosos no país, que nós já atingimos 13%, e o Brasil, entre os países em desenvolvimento, é um dos que mais cresce a população de idosos, cresce muito mais rapidamente dos chamados países desenvolvidos. O Brasil, eu queria perguntar, está preparado com políticas públicas para esse número que hoje em dia são 26 milhões e que em breve atingiremos cifras acima de 70, 80 milhões? O Brasil está preparado com políticas públicas para enfrentar este número de idosos dessas pessoas que muitos não trabalham? Anitta. Não. Se nós pensarmos no presente, o Brasil não construiu uma geração de pessoas que hoje são idosas com educação suficiente, educação fundamental suficiente, educação básica, bem-estar, conhecimento sobre saúde, tratamento de saúde, de boa qualidade, não construiu essa realidade para as pessoas que hoje são idosas. Infelizmente, se nós olhamos para as pessoas que hoje têm 10 anos, daqui a 50 anos vão ter 60 anos. 70 anos. Do jeito como as coisas estão postas, elas não estão recebendo aquela educação de qualidade, aqueles serviços públicos de saúde, habitação, conforto nas cidades, etc. Principalmente educação. Eles não estão tendo essas oportunidades para que tenham toda uma vida com boa qualidade e que uma velhice com boa qualidade seja uma consequência. Você não constrói uma boa qualidade de vida depois que a pessoa faz 65 anos. Então é necessário investir, um plano para uma sociedade. O que é bom para os idosos é bom para todas as idades. Então essa sociedade deveria criar riqueza. Você cria riqueza como? Você cria riqueza por meio de investimentos em obras macroestruturais, mas você cria príncipe também na educação. Você cria na saúde. E nós não estamos fazendo isso da maneira mais adequada. Estela, como é que você vê isso pelo lado estatístico? Então, eu acho que o grupo dos idosos, hoje em dia, assim, e desde sempre, ele é muito heterogêneo. Então, eu acho que a formulação de políticas públicas, ela tem que ser cuidadosamente pensada. Por quê? Os idosos envelhecem diferente. Você tem muito mais mulheres do que homens envelhecendo. Por quê? Porque a mortalidade masculina é maior. Então, as mulheres, você tem mais mulheres e você tem, assim, a inserção delas nas famílias é diferente, porque você, os homens, eles ficam mais viúvos e recasam mais. Então, eles vivem mais unidos. Os homens. E as mulheres, à medida que a idade aumenta, elas ficam viúvas e elas não recasam tanto. Ou se elas se separam, elas têm uma dificuldade maior. Então, a heterogeneidade já vem daí. A maior parte das idosas, elas são aposentadas, vivem de pensão. Os homens, você ainda tem muitos homens que trabalham. Então, assim, você pensar em políticas específicas requer bastante cuidado, né? Porque a heterogeneidade é grande. Mara, o que você pensa disto? Olha, eu acho que, na verdade, essa questão de nós termos um percentual de pessoas com mais de 60 anos, né? Que é o que é considerado no Brasil o idoso, é um prêmio que nós tivemos de acordo com a evolução aí dos recursos, né? Da questão de sanitarismo, das pesquisas com doenças. Até se ouve muito falar assim, puxa, mas a gente não via essa doença antigamente? Não, esse antigamente é porque nós não conseguíamos nem diagnosticar. Então, a pessoa não sabia exatamente do que ela estava cometida, mas também não chegava na idade de desenvolver alguns tipos de doenças. Então, eu acho que, de certa forma, é uma conquista da sociedade. Eu acho que todo mundo comunga com isso, dessa possibilidade de viver mais anos. No entanto, principalmente nos países europeus, nos países asiáticos, onde essa realidade já tem um certo tempo, isso também se tornou um problema, eles também têm dificuldades de enfrentar isso, posto que esse ano mesmo teve aquela declaração do ministro lá do Japão, que foi super polêmica, a mídia explorou bastante, mas por quê? Porque, apesar de ser um problema, foi uma conquista. Então, como que nós vamos olhar? Existem vários já, assim como a parte de saúde e a parte de tecnologia, o sanitarismo evoluiu, existem outras coisas que também evoluíram, em termos de pesquisa e de resultados para o envelhecimento. Então, é um problema se você não tiver um planejamento, mas também é uma conquista. Você fala do Japão, me faz lembrar um filme maravilhoso e trágico, que chamava Balada de Narayama, onde a idosa, a mãe, via que ela não servia mais para nada, ela quebra os dentes e vai morrer solitariamente debaixo da neve, porque se não tinha política nenhuma, e via o idoso como alguém de peso na família. Atrapalhando, uma boca a mais para... Uma boca a mais para alimentar. É um filme belíssimo, Balada de Narayama, nesse sentido, para mostrar como a velhice era terrível, quando você não tinha alternativa, inclusive, de alimento. Queria só acrescentar nisso, que foi bom lembrar isso, para ver que hoje em dia o mundo mudou muito, e mudou muito nos últimos 30 anos. Quando nós estamos falando desse envelhecimento, é porque nós temos esses remédios tão fáceis, que é contra diabetes, pressão alta, colesterol, foi isso, na verdade, que aumentou em muitas, tá? Essa idade da população, ele é um fenômeno mais ou menos novo para o mundo todo, embora os outros tenham os políticos... Você vê, mas veja, nos outros países, você pega, por exemplo, a França, a França levou 120 anos para a proporção de idosos passar de 7% para 14%. E nós agora? Estados Unidos, 70 anos, Reino Unido, 45, e o Brasil está fazendo menos de 20. E menos de 20 anos? E menos de 20 anos, nós vamos passar de 7% para aproximadamente 14%, já estamos em 13%. E além disso, esse processo, além de ser mais acelerado, ocorre no Brasil num contexto de menor afluência financeira, de menos riqueza. Sim. Então, disse que os países desenvolvidos envelheceram depois que ficaram ricos. Sim. E nós envelhecemos, o país está envelhecendo... Sem ficar rico. Sem ficar rico, no meio da pobreza. Para você ter uma ideia, tem lugares que você já está tendo medidas impopulares, como a questão da previdência, onde você está subindo a idade média de se aposentar. Isso em países que estão mais estruturados. Sim, a França agora vai aumentar para 70 anos, não é isso? Sim, o Japão também. E você viu a reação dos jovens, que não compreendem... Isso remete à ideia da balada de Narayama, como os jovens perguntam. Bom, como que vai... e nós? E nós? Quer dizer, nós não perguntamos, ninguém perguntou para nós se a gente queria isso para a nossa geração. Isso vai nos atingir em cheio. Eles foram para as ruas. Foram para as ruas, sem dúvida. De novo. De novo fizeram o barricado. De novo. Então tem que haver uma compreensão, tem que haver uma solidariedade sociocultural para poder dar conta da questão da velhice. Então essas imagens que aparecem na balada de Narayama são a maneira como aquela cultura simbolizou a necessidade que as sociedades têm de afastar o idoso. E será melhor se ele concordar com isso. Ele será mais valioso, mais valoroso, mais valorizado, um exemplo, se ele concordar com isto. Quer dizer, literalmente não acredito que tenha existido, não se acredita que tenha existido culturas que se livravam dos idosos colocando no alto das montanhas. Literalmente, mas é uma imagem. Mas de alguma maneira a gente faz alguma coisa parecida. Eu que me enganar uma pergunta... Delega os velhos a atividades não tão ditas nobres, de prioridade econômica. Existe uma desigualdade, existe uma defasagem estrutural. Nenhuma sociedade conseguir, consegue ainda, hoje, em tempo nenhum, oferecer aos membros produtivos e improdutivos da sociedade os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. As oportunidades são proporcionais à produtividade. Sim. Então essa é uma regra. Então o segredo existe em melhorar o rendimento dessa produtividade para que o bolo a ser repartido... Seja maior. Seja maior. E nós não conseguimos isso. O problema é que nós não temos esse bolo maior. Que você está comentando. Então eu acho que essa transformação que tem que haver, que você fala que é sociocultural, eu acho que além de sociocultural, ela tem que ser intergeracional. Intergeracional. Porque você tem que arrumar maneiras, pensar, de haver uma solidariedade entre gerações. Porque se você fizer coisas isoladas, vai ser difícil. Sim. E precisa que exista... Desculpa. Vai. Não, eu ia comentar só que nós temos fortes aliados, né? Para que essa, vamos dizer, possibilidade da inserção dentro de ações da pessoa idosa, que ela seja mais produtiva, que ela interaja melhor, elas já existem. E que o que a gente acaba vendo é que muitos idosos acabaram... Existiu, por exemplo, há uns 20 anos ou 30 anos atrás, uma geração que resolveu que ia se aposentar muito jovem, que achava super bonito se aposentar com 45 anos. Mas a expectativa de vida era menor também. Sim, mas além do fato, era 60 e pouco. Mas isso mudou hoje. O idoso, hoje eu tenho... Por exemplo, o meu pai tem 76 anos, ele trabalha ainda, a minha sogra tem 73 anos, ela trabalha ainda fora de casa. Então, são bastante economicamente ativos. E eles, eu percebo, assim, que existe uma seriedade de como eles olham isso para o projeto de vida deles hoje. Se for de um ano, se for de 10 anos, se for de 20. E isso mudou também ao longo dos anos. Porque aquilo que era bonito, estar aposentado com os 45, não é mais. Não é mais porque olhar para uma pessoa aposentada dá esse estigma, dá essa imagem que tem, por exemplo, a criança também. A criança que não é produtiva e que tem uma outra classificação. Então, eu acho que isso tem mais a ver com o fato da pessoa se sentir bem e trabalhar mais do que a coisa simbólica de ser aposentado. Porque no Brasil, o Brasil é um país que a legislação permite que você se aposente e continue trabalhando. Em outros países, não. Alguns países, não. E aí também a questão da necessidade econômica. Você fala uma coisa muito importante, Mara. Projeto de vida dos seus sogros, né? Dos seus pais. Então, muita gente tem que pensar nisso. Porque hoje, as pessoas que hoje são mais velhas, que têm 60, 65, 70, também casaram mais velhas, tiveram filhos mais velhos. O mercado de trabalho hoje, para os jovens, principalmente no nosso nível, é muito mais difícil do que foi, para a minha geração, talvez um pouco para vocês. Os meninos começam mais tarde, têm mais dificuldade para se afirmar. Eles saem mais tarde de casa. Então, criou-se no Brasil uma figura chamada da geração neném, que nem trabalha e nem estuda. Nem estuda. Existe em todos os países. Isso não é só aqui. Não é. Não é só aqui. Porque existe uma crise mundial econômica. Eu queria saber o seguinte, deste perfil da família... Então, por isso as meninas, as pessoas têm que trabalhar. É que eu tenho que encerrar esse bloco. Já me avisaram que passou. Mas eu queria saber, vamos discutir no bloco, esse perfil da família, como é que mudou nas últimas décadas. Eu acho que é isso que determina também esse momento nosso. Que eu acho que a Anitta lembrou muito bem a geração neném. Nem estuda, nem trabalha. E está em casa, com 20 anos, 30 anos. Ou vai e volta, com filhos. Vai e volta. Muito diferente do que aconteceu há 30 ou 40 anos atrás. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo no nosso Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema envelhecer com qualidade de vida, que é possível, não é? Se é possível, é possível, desde que a gente queira. E eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a professora Anitta Liberaleso Nery, da Faculdade de Educação da Unicamp, e também da Faculdade de Ciências Médicas. A professora de Educação Física, vice-diretora da FEF, Amara Chacomi Caiu, e a pesquisadora Estela Maria Silva Teres, do NEP, com doutorado em Demografia. Nós voltamos já já com o nosso Palavras Cruzada. Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema envelhecer com qualidade de vida. É possível, é possível mesmo. E eu recebo aqui, para conversar comigo e com vocês, a professora Anitta Liberaleso Nery, da Faculdade de Educação da Unicamp, e também da pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas. A Mara Chacomi Caiu, da Educação Física, e a Estela Silva Teres, que é do NEP, do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas. Eu queria retomar uma coisa que a professora Anitta estava falando no bloco passado, que eu acho que isto muda o componente do envelhecimento e como envelhecer, que é a mudança da família. Porque, antigamente, era a família nuclear, com vários sírios. Eu sou dessa geração, a Anitta também, quer dizer, você chegava numa idade que você tinha que sair de casa. Ou você casava, você saia de casa. Aos 18 anos, você tinha que sair de casa, trabalhar, etc. E agora mudou esse perfil. E a professora Anitta lembrou da geração nem-nem, que nem estuda e nem sai de casa, e aí vão ficando. Ou vai e volta. O que mudou nessa família hoje? Mudou para nós que lidamos com velhice, que estamos preocupados com essa questão em termos sociais, a família mudou a sua configuração. Então, existem muito menos membros em cada geração. As mulheres têm menos filhos. Muitas pessoas, hoje, muito mais do que no passado, se divorciam, recasam. Então, novas estruturas familiares. Então, isso repercute sobre a probabilidade que os idosos atuais, e daqui para frente, cada vez mais, possam ser cuidados pelos seus familiares. Porque a família é, continua sendo, no mundo inteiro, e é no Brasil também, o principal provedor de cuidados para os idosos. Mas as coisas vão ficando mais complicadas. As pessoas continuam trabalhando até mais tarde. As mulheres, muito mais mulheres trabalhando, do que tinha antigamente. Então, isso gera... Aí, eu queria engatar uma coisa para a Estela, porque eu vi no trabalho dela, que este é um dos problemas do envelhecimento, de cuidadores. Quem que vai cuidar desta massa de idosos? É, porque... Que é o que você chama de janela de oportunidades. É, então, a janela de oportunidade, ela é esse período em que você tem essa situação favorável, de você ter menos crianças e idosos, e ter mais pessoas de 15 a 59 anos. São as pessoas que estariam trabalhando, então, poderiam produzir mais riqueza. Enfim, arcar com os custos dos jovens e dos idosos. Mas a questão da família, eu acho que, além de você ter mais famílias e menores, hoje em dia, elas estão diferentes, como a professora Anitta falou. E você tem taxas de mulheres chefiando famílias muito mais elevadas, você tem idosas que chefiam famílias, e na questão das famílias onde o idoso vive como parente, que ele não chefia, muitas vezes é a mulher, a cônjuge dessa família ou a chefe que vai cuidar desse idoso. E, ao mesmo tempo, ela também trabalha. Então, eu acho, assim, também complicado. Geralmente, as mulheres na faixa dos 50 anos, que, às vezes, elas ainda, ou menos um pouco, elas estão ativas, elas têm que cuidar dos seus filhos, que ainda estão jovens, e ainda têm que cuidar dos pais. Então, é uma situação difícil que, eu acho que as políticas públicas, a política de assistência, por exemplo, têm que pensar. Estela, não é muito incomum também, hoje nós temos três ou quatro gerações numa mesma residência. Então, tem idoso cuidando de idoso. Porque com a questão da longevidade, uma mulher de 60, 65 anos está cuidando da mãe ou do pai que tem 90, 95. Aí, Mário, eu queria entrar com essa pergunta. Também mudou esse conceito de idoso. Acho que uma pessoa com mais de 60 também não é uma pessoa incapaz. Eu acho que, é o que nós estamos falando, envelhecer com qualidade de vida. O que faz para envelhecer com qualidade de vida? Porque mudou muito. Se a gente pega hoje, quando a gente era menino, eu, na minha geração, qualquer pessoa de 50 anos era muito velha. Era uma pessoa muito velha. Hoje em dia, não é. E as pessoas continuam trabalhando. E o olhar do mundo mudou para isso. Então, veja bem, com várias coisas que podem melhorar a qualidade dessa pessoa que está envelhecendo, então a gente sabe que envelhecer, desde que você nasceu, você está envelhecendo. Está mudando, tem células sendo desgastadas, substituídas o tempo todo. Mas, de fato, a biologia olha para os 30 anos, como o início do declínio. E aí, hoje, por exemplo, na literatura, você vê os estudos com o que eles chamam de older adults, que já são pessoas com 40, 45 anos, que para nós, nós chamamos de meia-idade. Então, já tem um olhar para este indivíduo e como ele deve prevenir doenças, como controlar a alimentação, nível de atividade física, porque isso vai repercutir quando ele tiver 60, 65, 80. Um dado interessante, a Secretaria Municipal de Campinas, a Secretaria da Saúde, fez um levantamento e 55% das mulheres que morrem hoje em Campinas têm mais de 70 anos. 55%? 55%. É muita gente vivendo muito tempo. Então, imagine só essa preparação do que eles chamam de older adulto, com 40, 45, para chegar realmente nos 75, 80 anos e chegar bem. Porque é quase o dobro, se você for criança, é quase o dobro da vida. Então, hoje em dia, fala-se na divisão da própria velhice em etapas. Mas é uma velhice inicial. Como assim? Uma velhice inicial... Começa com quanto hoje, vamos dizer? Que no Brasil, 60 anos... Esse é um conceito brasileiro, porque o europeu é 65. É 65. No Brasil, com a velhice inicial entre os 60, os 70, 70 e poucos, depois a velhice intermediária, a velhice avançada, depois os 80. Então, a probabilidade que uma pessoa precise de outras pessoas para viver, precisa ser cuidada, ela é dependente, fisicamente, é 5% para as pessoas que têm 60 anos. 5%? 5%. Essa probabilidade aumenta para alguma coisa em torno de 25% aos 75%. 75 anos. 75 anos. 25%. Passa para 25%. Mais ou menos 25%. Ela aumenta para 50% acima dos 90 anos. Então, existe uma diferenciação enorme. Os velhos, jovens... Muito que é acima de 90 anos? 50%. Uau. Então, os velhos, jovens, são as pessoas que estão perto do final do limite da máxima duração da vida para o ser humano. Então, é esperado. É esperado. As pessoas que são velhos, jovens, hoje, têm padrões físicos, intelectuais, parecidos com as pessoas... Adultas. Com adultos de 30 anos atrás. De 45 anos a 30 anos atrás. Há pesquisas europeias, americanas, mostrando isso. Eu queria engatar uma pergunta para você. Então, isso é muito importante. Porque você é especialista nisso e faz pesquisa como isso como psicólogo. Porque um dos grandes temores de envelhecer é a questão da senilidade. E qualquer indivíduo que está envelhecendo, consciente... E dentro disso... da sua situação de humano. A questão é a senilidade. Você se atingir por essa senilidade pela demência da idade. Quando não vem com Alzheimer. Que aí é impossível, você não tem como controlar. Mas a demência senil, que ela começa quando? Hoje em dia, eu não quis dizer que começava aos 50, mas não é verdade. Tem uma data e como combater a demência senil? Existe uma prova... Existe... Como doença. Porque todo mundo não vai ter demência senil. Sim. Uma parcela... Aí varia, de país para país, de etnia para etnia. Uma parcela das pessoas estão... Tem risco de terem demências do tipo Alzheimer ou outros tipos de doenças que têm origem cardiovascular, que têm cérebro vascular, etc e tal. Não vamos entrar nisso porque não é... Não é o tema. O nosso tema hoje. A grande maioria das pessoas, quando eu digo 5%, 25%, 75%, e 90% é o pessoal que vai ter... vai ser cognitivamente dependente. Cognitivamente dependente. Vai perder o autogoverno. Tá perfeito. É isso. É isso. Então o risco é pequeno. Então, e essa população demograficamente falando, dos 80 anos e mais, que são os mais idosos, são os que mais vão crescer. Pois é, essa é a outra coisa. É ser gritante o crescimento. A probabilidade é essa, mas eles estão... O número deles, na população geral de idosos, cresce mais... Entendi. Do que da... Então na área da saúde, você tem que fazer ações preventivas e educativas para você empurrar para frente o máximo possível. Só que chega numa hora que o idoso, ele pode fragilizar, né? Que é o que eles falam, né? Quando você fala de... Essa população mais idosa que vai envelhecer, nós estamos nos referindo ao percentual em relação à população total, né? Porque tem esse enxugamento dos nascimentos e esses recursos, a possibilidade de viver mais anos, está aumentando cada vez mais, né? Eu vejo assim, do lado da evolução tecnológica, sanitária e médica, essa questão da prevenção, né? Que tem um impacto muito grande por causa da evolução desses aspectos, até do tipo de tratamento, de medicação preventiva, né? Hoje, por exemplo, é muito mais fácil se diagnosticar uma hipertensão e prevenir um AVC, que era a causa-morte mais evidenciada do mundo, né? A mais evidenciada do mundo, né? Atualmente, o câncer ultrapassou. Por que o câncer ultrapassou? Porque as pessoas estão vivendo... Ultrapassou o AVC, inclusive, também, né? Ultrapassou o AVC. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo muito mais anos e o organismo dá tempo de produzir um câncer, né? O que a gente aparece... Não é que aparece em novas celestias. É, o cuidado com as doenças esquêmicas, assim, do coração, também tem sido melhor controlado. Sim, então, é mais fácil você dar remédio, você faz uma superventiva. Dos tratamentos, por exemplo, a tecnologia na medicina hoje e o avanço dos medicamentos, medicamentos inteligentes, né? Isso tem auxiliado muito nessa questão de se viver mais anos. Agora, o idoso, ele é... O que se percebe, até relacionado a isso com o que a professora Anitta falou, da questão da demência. Quando o indivíduo está ativo, tanto na questão econômica, quanto uma participação social, você se percebe... Os estudos têm mostrado que isso é muito preservado, essa questão das perdas... Como é que se diz? Se protege pela atividade. Se protege pela atividade. Você diminui a chance de você desenvolver, né? Comprometer a parte cognitiva e até funcional. E já tem dados, até de avaliações funcionais que mostram, por exemplo, o nível de atividade física está relacionado com isso, a plasticidade cerebral, né? Tanto na parte do planejamento motor, da tomada de atitude, quando você vai fazer o movimento para você viver, não só para fazer o exercício físico, mas relacionada também às questões cognitivas e emocionais. Existe uma plasticidade quando o indivíduo, ele tem mais estímulo. E eles conseguiram já ver isso em imagens, né? Imagens de ressonância, de tomografia, que você vê até a atividade funcional cerebral. Um pouco útil também à sociedade, né? Tem um pouco essa relação. É ver outra coisa que está relacionada com você estar mais ativo e socialmente mais ativo também envolve o nível de atividade física que você faz. Então, por exemplo, é claro que uma pessoa mais ativa fisicamente, que não fica só sentada ou acamada, no caso do idoso, né? Que isso não é muito infrequente. Ele tem as funções biológicas mais preservadas. E com isso, ele consegue prevenir, por exemplo, a perda natural que nós temos de massa óssea, de massa muscular, a velocidade com que as fibras nervosas no movimento vão responder a uma necessidade, por exemplo, se você está caminhando e escorrega ou se você tem uma maior fragilidade na passada e vai ter uma queda. Então, isso também está todo associado com esse nível de interação, de estímulo e até de atividade que você faz. O que tem um dado que eu vi num trabalho que é o indivíduo que não pratica exercício de uma forma geral ou se movimente, você tem uma redução de quase 50% da mobilidade a partir dos 60 anos, não é isso? É, isso é progressivo e vai ser... O jovem que também não faz exercício dos 30, ele vai ficar... Na questão física, essa lei do uso e do desuso é muito grave. Mas aí acaba acontecendo o que você falou, que fica mais frágil para cair, a passada, ele erra, então você tem... Quer dizer, você tem que usar o corpo. Exatamente. E eu acho que aliado ao exercício tem a questão da obesidade, que você pega alguns relatórios... Eu acho que esse é um termo que é inevitável, porque nós estamos não só envelhecendo, como nós estamos engordando. A população, quer dizer, ou engordando, se tornando obesa. E qual que é o peso disto nesta sociedade idosa e obesa? Mas nós vamos falar no próximo bloco. Nós temos que fazer um breve intervalo, nós voltamos já já com as palavras cuidadas de hoje, que tem como tema envelhecer com qualidade de vida. É possível, né? E eu recebo aqui no estúdio da RTV a professora Anitta Neri, da Faculdade de Educação da Unicamp e da Faculdade de Ciências Médicas, a professora Mara Chacon Micaill, da Faculdade de Educação Física, e a Estela Silva Teres, que é do Núcleo de Estudo de Políticas Públicas. Nós voltamos já já com o nosso Palavras Cruzado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, voltamos com o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema envelhecer com qualidade de vida. É possível, né? E para falar comigo, enquanto isso aqui no estúdio da RTV, a professora Anitta Neri, da Faculdade de Educação da Unicamp e da Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Médicas, a Mara Chacon Micaill, da Faculdade de Educação Física, especialista em Antiguidade e Física, e a Estela Silva Teres, que é do NEP, com doutorado em demografia, especialista em demografia. No bloco anterior, nós terminamos falando o seguinte, a população do mundo e o Brasil, inclusive, está envelhecendo e obesa. E a população está se tornando obesa, então nós não só temos uma população jovem obesa, muito obesa, para os padrões de 20 anos atrás, como nós temos uma população idosa obesa. E nós sabemos que pessoas idosas com dificuldades de locomoção, obesas, o trato, o lidar com elas se torna cada vez mais difícil. Como lidar com esta população que está vindo aí deste jeito? Anitta. Como cuidar? Eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, provavelmente estão, talvez, pensando o seguinte, bom, qual é o recado dessas pesquisadoras para alguém como eu, que está com 65 anos, e gostaria de ouvir alguma coisa sobre qual é o segredo de envelhecer bem, o que a gente precisa fazer para envelhecer bem. Eu diria que as ciências que a gente conhece um pouco têm mostrado que um elemento super importante, sem dúvida nenhuma, é o cuidado da saúde, e principalmente os cuidados preventivos para evitar que elas apareçam. Hipertensão, diabetes, osteoporose, fundamental. Outro aspecto importante que a professora Patrícia já falou é atividade. Não só exercícios físicos, são atividades sistemáticas voltadas para promover o condicionamento físico, equilíbrio, força, velocidade, destreza, etc. Mas outros tipos de atividade, atividades sociais, atividades intelectuais, atividades espirituais. Então é super importante que a pessoa invista na continuidade, continuar fazendo as coisas que ela sempre gostou, que ela sempre fez. Por quê? Atividade dá prazer, porque atividade promove a flexibilidade cognitiva, atividade promove os contatos sociais que dão prazer, que dão informação, que dão conforto emocional, que aumentam a chance que a pessoa se sinta pertencendo a um grupo. Isso é super, super, super importante. Eu não diria que é inventar coisas novas. Alguém nunca criou coelho, nunca criou galinha, nunca plantou, nunca fez crochê, nunca leu um livro, não deve ser por aí. Não é? Ou passou do tempo de adquirir uma destreza manual, uma destreza cognitiva enorme. Então, ela tem que tomar cuidado com as escolhas. A gente não pode sonhar demais. Tem que escolher alguma coisa no âmbito do possível das coisas que a gente é capaz de fazer e sempre foi. Até pra gente não ficar muito frustrado. Então, cuidado da saúde, atividade. Outro aspecto super importante é o envolvimento social, participação social, no quê? No trabalho, organizações políticas, em coisas que acontecem na cidade, na família, nos divertimentos, em coisas culturais. Super, super importante. Outro aspecto importante é o aspecto espiritual, que pode não ser exatamente o religioso, mas em alguma coisa que transcenda o que é material. Então, pode ser o justo, o belo, o bom, fazer bem para os outros, etc. Ter propósito, ter metas na vida. Você pode viver sem sonhos. Sim. Então, acho que esses aspectos são os mais importantes, porque tudo isso junto aumenta o nosso bem-estar pessoal, o nosso bem-estar psicológico. Ele é um importante mediador de saúde e da própria atividade. Tudo funciona interligado. Até porque não adianta nada nós termos essas conquistas, as evoluções, se nós não conseguimos usufruir delas. e uma forma de usufruir, estando mais ativo, física, cognitiva, socialmente, isso também vai ter um reflexo em quem vai cuidar dessa população mais envelhecida, da pessoa mais idosa. Se ela tiver mais autonomia, se ela tiver mais, vamos dizer assim, saudável, preservada, independente, que eu acho que é uma palavra-chave aqui nas nossas reflexões, na nossa discussão, melhor vai ser a forma como a sociedade vai poder absorver e ter esse idoso como parte integrante. Porque, afinal de contas, um percentual tão alto terá, isso já é, uma parte integrante. Eu queria complementar uma coisa de dados que você falou e eu queria que a Estela falasse. A Estela falou o seguinte, as mulheres vivem mais. Por outro lado, a Mara também falou que é o seguinte, os homens viúvos casam mais do que as mulheres viúvas. A sociedade aceita mais o homem viúvo que casa com uma mocinha do que uma senhora que fica viúva que case com mocinhos. Nós temos preconceitos de gênero ainda na nossa sociedade muito atávicas ali. Elas estão muito presentes. Como é que a gente vê isso? Como é que se envelhecer por essa questão de gênero? Então, é isso que você falou. Como eu já mencionei aqui sobre a heterogeneidade do grupo de idoso. Você tem, às vezes, o que o homem quer não é o que a mulher idosa quer. Então, com relação à fala das duas professoras, eu acho que, apesar de já verem várias pesquisas, eu acho que falta conhecer mais o que o idoso quer, como é que ele quer envelhecer. Uma coisa são as ações preventivas para como envelhecer bem e tal, mas o idoso que está aí, o que ele gosta de fazer? Do ponto de vista de você elaborar programas e políticas, vai montar um baile para o idoso, só vão as idosas, entendeu? O idoso não gosta, o idoso não quer. E por que ele não gosta? O que fazer para atender? Estela, eu percebo isso. Como melhorar essa inserção? Nos grupos que nós atendemos de idosos. Então, por exemplo, num treinamento que teve lá na sala de musculação com idosos, em dois meses um senhor chegou assim muito feliz porque ele já tinha voltado a virar o galão de 20 litros de água lá no suporte. Então, isso para ele, o projeto... Então, isso é possível fazer, né? O projeto de vida era virar o galão de 20 litros. O projeto dele, naquele momento, o envolvimento dele com aquela atividade física já trouxe isso de resultado. Quer ver uma outra coisa que eu recebi a semana passada num evento que nós fizemos uma senhora idosa que também já fez parte do nosso projeto. Ela veio e disse assim, olha, na hora que acabou o projeto de vocês eu me senti super bem. Eu fui fazer uma atividade física tipo academia e eu não me inseri. Sabe, era muito calor. Será que você não tem aí algum projeto na água? Então, tem muito a ver com essa coisa que a Estela está dizendo. Você conhece as necessidades. Você ouviu o idoso. Você ouviu o idoso. Então, às vezes, a gente vê receitinha. Tome tal remédio ou coma tal coisa. Mas será que isso aqui é exatamente o que ele quer fazer? É que nem nós na atividade física. Existe uma prescrição mínima que você tem que fazer de exercício. Mas será que a pessoa idosa que tem um desgaste de articulação, que tem o osso mais frágil, que talvez já esteja um pouco obesa, será que ela consegue fazer aquele exercício? Ou vou ter que adequar isso e aí os nossos trabalhos, as nossas pesquisas são por quê? Ele não tem que fazer a receita de bolo do indivíduo adulto. Assim como a criança também não tem que fazer a receita de bolo do indivíduo adulto. Cada um tem que ter a sua adequação. A ideia, eu acho que é como que você adequa os programas, esse que é o desafio para você provocar a maior adesão. Esse é o grande problema, porque às vezes você tem centros de idosos que estão vazios. Exatamente. Aqui em Campinas eu nem sei como é que está, mas acho que até tinha, eu acho que eles estão querendo implantar. Parece que flutua muito com as questões das políticas sociais mesmo, que são, que oscilam com relação aos tipos de governo. Que não tem continuidade. Na verdade, quer dizer, não tem uma política. Então, na verdade, você não tem uma política. Você tem programas. Você tem programas. Essa que é a grande verdade. Isso não faz parte da política de Estado. Eu acho que a grande questão que nós temos com relação dos idosos é que os dados estão sendo mostrados, eles são extremamente preocupantes pela população de idosos que teremos dentro de 20 anos. não é isso? É isso. E o Estatuto do Idoso já está aí há um tempão, né? Já. E já tem coisas previstas lá. É uma lei muito bonita. É muito bonita, mas você não implementa, né? Na verdade, quem mais faz coisas em favor das populações acaba sendo a iniciativa privada. O que acontece muitas vezes é o arrepio das iniciativas públicas, né? Mas tem iniciativa pública, né? Eu sei que tem. Você tem programas... Mas elas são focais, elas são limitadas, muitas vezes elas não têm continuidade. Veja o SESC, por exemplo, como instituição. Tem mais de 50 anos de tradição de trabalhos sociais com várias categorias, inclusive com idosos. Há muitos anos. Envolvendo não só... Eles começaram com atividade física, mas hoje eles têm atividades intergeracionais. Tem vários e vários programas muito interessantes dentro do SESC. Grupos de idosos que se organizam e procuram profissionais que os orientem. Isso está aumentando. É maravilhoso. Porque não dá para esperar que o poder público... Você vê algumas iniciativas do poder público, por exemplo, tem alguns municípios que têm recurso e conseguem implementar, por exemplo, um centro-dia. Tem uns muito bonitos, as atividades propostas e tudo, enfim. Mas quantos idosos eles conseguem atender? Às vezes eles estão concentrados numa região que os idosos, a maior parte, não conseguem acesso. Se você não tiver uma política integrada, é complicado. Você tem que ter uma política de idoso, mas tem que estar interligado com a política de saúde também. Porque senão você vai para tratar de saúde de um lado, para tratar de outra coisa do outro e tal. Você devia ter políticas integradas. E como que você integra isso localmente? Exatamente. Porque se você não integrar localmente, você não vai ter. Porque você tem uma questão de locomoção, que ninguém... É uma política muito mais global. Construir centros de referência do idoso nos bairros onde tem maior quantidade de idosos que vão se beneficiar, que irão a serviços públicos, não nos bairros onde as pessoas tenderão a ir mais a serviços privados. E além disso, onde o idoso se identifica. Porque eu vou frequentar um centro, um bairro que eu não conheço ninguém, ele não vai. Bom, infelizmente já me falaram que o programa está terminando. Eu vou dar um minuto para cada um de vocês encerrar. Vou começar aqui pela Mara. Bom, eu creio que essa evolução da sociedade, o número de idosos que nós temos hoje, na verdade, é um privilégio que deve ser muito bem cuidado, encarado como um desafio, mas uma possibilidade, porque se construirmos essas conquistas, se o homem hoje consegue viver tantos anos mais, ele também tem condições de se organizar, tem inteligência, suficiente para promover atividades e atitudes que façam esse idoso ser mais integrado na sociedade e que também ele tenha um maior nível de independência. A atividade física hoje faz parte disso e os estudos têm progredido para que nós possamos colaborar nesse sentido também com esse fenômeno mundial. E mesmo aqui no Unicamp tem vários programas que vocês fazem com idosos. Sim, nós temos programas na Faculdade de Educação Física ligados a projetos de pesquisa ou a projetos de extensão, como acabamos de fazer recentemente, aí a semana passada, um seminário sobre envelhecimento. Tivemos mais de 150 idosos, tinha uma senhora de 99 anos que ficou o dia todo na atividade. Muito bonito. Foi almoçar no restaurante universitário que era uma das propostas que nós tínhamos. Então foi bastante interessante. As ações existem, e como qualquer outra ação, cada passo adiante que nós estamos dando nesse sentido da atividade física para o envelhecimento, nós descobrimos que precisamos mudar e adaptar coisas frente a essa realidade dessa população. Mas isso é bastante pertinente e é uma situação bem real. Nós não temos que esperar 20 anos para o percentual estar muito alto e essas ações já serem propostas. Estela? Então, eu acho que do ponto de vista de implementar políticas, a gente tem demandas bem específicas. E com relação a isso, eu acho que uma é como é que você trabalha a formação inicial e continuada dos profissionais que vão atender o idoso. Então, a gente não discutiu muito isso aqui, mas eu acredito que isso é uma coisa muito importante que quem vai tratar com programas e políticas tem que ter em mente. Na questão da área da saúde, eu acho que o ponto crucial também é pensar como é que você passa de um modelo assistencial clínico para um modelo de atendimento mais integral, mais de cuidado crônico. então, seria isso que eu teria que acrescentar. Muito bom. Anika? Bom, eu diria que ter uma boa qualidade de vida na velhice é uma questão individual e é também uma responsabilidade social. Sim. para quem já está e já é velho hoje ou está caminhando para essa fase da vida. Nós não podemos ficar esperando que a sociedade se responsabilize e ofereça todos esses cuidados, essas soluções coletivas, igualitárias, universais que a gente desejaria. Então, eu diria assim, nós temos que cuidar de nós mesmos. Cuidar de nós mesmos significa cuidar da saúde para prevenir doenças, prevenir acometimentos que impeçam a nossa independência física e cognitiva. Porque nada pior que o que nós mais rejeitamos, mais do que a morte, mais do que a doença, é a dependência. É a dependência. Ela é a origem de muito sofrimento psíquico. Muito sofrimento. Muito sofrimento social. Então, é fundamental cuidar disso. Fundamental cuidar da atividade em todos os sentidos, como a professora Amara Patrícia acentuou. É fundamental cuidar das relações, das relações familiares, mas nem sempre é esse grupo que nos oferece mais conforto emocional. Às vezes, a família, hoje em dia, sempre foi, mas hoje em dia, em particular, ela tende a ser mais fonte de estresse do que de conforto. Então, nós temos que ampliar o nosso círculo de relações para incluir quem? Os nossos, as pessoas da nossa geração, os nossos amigos, os grandes amigos, são os velhos amigos. Então, essa aproximação com essas pessoas, manter essas pessoas que dão conforto emocional, manter um projeto de vida, investir na espiritualidade. Então, esses são os segredos. bom, eu queria agradecer imensamente vocês e lembrar que envelhecer como nos envelhecemos hoje é fruto de um processo civilizatório, junto com a ciência atralada. Nós só vivemos mais e só podemos estar aqui e falar dessas pessoas que vivem tanto, fruto de todo esse processo que não é nosso, não é meu, nem seu, nem de ninguém. É de todo esse processo civilizatório deste ser nosso que chama humano que está aqui e que vem investindo na sua qualidade de vida e no seu futuro. Eu acho que envelhecer, eu acho que todos vocês falaram muito bem, a melhor coisa é envelhecer bem e nós somos donos dos nossos atos. Enquanto pudermos ser, esta é a melhor forma. E eu vou tomar aqui uma coisa da professora Anitta sempre fazendo. Você tem que envelhecer com sonhos. Isso que é fundamental. É o sonho que nos move até o último ato da vida, até o último dia que nós estamos aqui. Eu queria agradecer imensamente a professora Anitta Neri da Faculdade de Educação da Unicamp, da Faculdade de Ciências Médicas, a Mara Patrícia Chacon Micaio da Faculdade de Educação Física que é especialista em atividade física e a pesquisadora Estela Maria Silva Telles que é minha companheira também lá do Núcleo de Estudos e Políticas Públicas. Agradecer a vocês e até o próximo Palavras Cruzadas. Agradecer a vocês